Olá! Hoje vamos voltar a fazer uma aula de Ginártica Sénior. Vamos trabalhar com um bastão só, ou um cabo de vassoura. Vamos começar por fazer um aquecimento e vamos agora, um minuto, a correr. Respira bem. Quem não conseguir correr faz marcha, tá bem? Faz mais devagarinho, sempre respirar. Também podem andar à volta da mesa. Respira, vai correr um bocadinho. E vamos descansar. Descansa um bocadinho, respira. A seguir vamos fazer skipping, quer dizer que vamos puxar os joelhos para cima. Vamos tentar fazer um minuto seguido, tá bem? Quem não conseguir faz com mais calma, só levantar os joelhos. Aqui vamos fazer isto, ou aqui embaixo, ou puxa mais o joelho para cima. Se ficar muito difícil, baixe. Quem não conseguir faz só aqui. Sobe, sobe. Ajuda com os braços. Não esquecer de respirar. Ou aqui, mais abaixo, mas mais rápido. Puxa. Tentar manter as costas direitas. Barriga para dentro. Vamos descansar. Beber um bocadinho de água, não se esqueçam. A seguir, vamos fazer jumping jack, que é afastar pernas e afastar os braços. Mesma coisa. Podemos fazer mais rápido ou mais devagar. Prontos? Vamos lá. Afasta. Assim ou devagar. Aqui. Uma perna com a outra. Vou fazer um bocadinho mais rápido. Mais devagar. Um braço. Um outro. Vamos descansar agora um bocadinho e vamos buscar o bastão ou o cabo da vassoura. Vamos lá. 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 Seguir, vamos colocar uma, afastar os braços, vamos agarrar bem, não esquecer que temos que estar sempre com os braços esticados, tentar pôr a largura dos olhos, mais ou menos, puxa aqui e é só rodar, roda, roda, com os braços bem esticadinhos, mesma coisa, costas direitas, barriga para dentro, estica, roda. Tá quase. Descansa um bocadinho, relaxa os braços, vai beber água. Seguir também braços à largura dos ombros, é só os esticadinhos, os braços estica, até cá em cima e devagarinho para baixo. Puxa, puxa, tentar levantar o máximo que conseguir e desce. Fica bem. Fica bem. Fica bem. e vai até onde conseguir. Se doer, para. Se aqui doer, puxa um bocadinho mais para frente. Para, fica. Vai até onde não tem dor. E para descansar. Seguir. Vamos fazer atrás. Mesma com o pau, com o bastão. Vamos passar para trás. Aqui as mãos ao lado da anca. Vamos descansar. Mesma coisa. Costas direitas, barriga para dentro. E é só afastar o bastão do rabiote. Devagarinho. Afasta. E junta. Se não conseguirem afastar, puxa juntinho às costas. Aqui, juntinho às costas. Só um bocadinho. Afasta o que conseguirem. Tudo sem dor. Está bem? Vamos continuar com o bastão e vamos descansar agora um bocadinho. Tchau. 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 Então, agora, vamos continuar com o bastão e vamos fazer os famosos agachamentos. Vamos pousar à frente, bastão no chão, as duas mãos, afasta pés e senta. Ajuda a cor. Ajuda com os braços a subir, podem fazer força para subir. Só mais um. E descansa. Agora, sem pousar o bastão no chão, braços esticados à frente. E é só dar um pontapé, só tocar no bastão. Vamos fazer alternado, um de cada vez. Vamos lá. Direito, esquerda. Direito. Quem conseguir, faz quase sem parar. Ou mais devagar. Ou mais cá para cima. A puxar bem a perna cá para cima. Puxa. 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 E descansa. Descansa. Volta. Volta a pôr o bastão no chão. Braços esticados. Vamos. E agora é ao lado, só. Tentar não pôr o pé no chão. Vamos começar pela perna esquerda. E vamos lá. Afasta. E junta. Tentar não pôr o pé no chão. Claro, quem não conseguir fazer sem pousar, pousa, afasta. Pousa, afasta. Costas direitas. Olhar sempre para o mesmo ponto. Sem parar. Para. Aqui. Bom. Descansa. E vamos fazer agora com a outra perna. Lembrar que fazer tudo sem dor. Se doer, para e vai até onde não tem dor. Só falta mais um bocadinho. Vamos lá. Outro braço. Outra perna. Sem pousar. Para quem conseguir. Ou a pousar no chão. plumbing. Precisa. Sem pousar. Pousa, afasta Pousa, afasta Só mais uma E vamos descansar Para voltarmos a repetir Os membros superiores E vamos descansar Sobe e desce devagarinho É aqui Respira, barriga para dentro Costas direitinhas Pousa Se quiserem pôr mais pesado Ou amarram dois pacotes de arroz Ou de açúcar Ou de farinha ao cabo Ou garrafões de água Os garrafões de água são muito pesados Se calhar é demasiado Pousa Aqui E vamos descansar Seguir Vamos colocar Uma Afastar os braços Vamos agarrar bem Não esquecer que Temos que estar sempre com os braços esticados Tentar pôr à largura dos ombros Mais ou menos Puxa aqui E é só Rodar Roda Roda Com os braços bem esticadinhos Mesma coisa Costas direitas Barriga para dentro Estica Roda Falta um deste golpe Vamos lá Para Descansa um bocadinho Relaxa os braços Vai beber a água Seguir também Braços À largura dos ombros É só Esticadinhos Os braços Estica Até cá em cima E devagarinho para baixo Puxa Puxa Tentar levantar o máximo que conseguir E desce Estica bem E desce Vão até onde? Conseguir Se doer Para Se aqui doer Puxa um bocadinho mais Para a frente Para Fica Vai até onde? Não tem dor E para Descansar Seguir Vamos fazer Atrás Mesma com o pau Com o bastão Vamos passar Para trás Aqui as mãos Ao lado da anca Vamos descansar Mesma coisa Costas direitas Barriga para dentro E é só Afastar O bastão Do rabiot Devagarinho Afasta E junta Se não conseguirem Afastar Puxa juntinho As costas Aqui Juntinho As costas Só Um bocadinho Afasta O que conseguirem Tudo sem dor Está bem? Ok Vamos continuar Com o bastão E vamos descansar Agora um bocadinho Para o bastão Do rabiot Do rabiot Do rabiot Do rabiot Do rabiot Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto